Cadê os malvadas? Malvada! Vai sentando e não para! Você senta, bebê, senta! Chama nosso link e deixa eu ver lá! Vai sentando e não para! Vai sentando e não para! É nova, é nova, é nova, é nova, é nova! Oi! Vai sentando e não... Caralho! Sentando e não... Respeito, bravo! Vai sentando e não para! Vai sentando e não para! Que isso, mina? Vai até o chão, bebê! Vai sentando e não para! 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 Malvada! Caralho! Sentando e não... Vai sentando e não para! 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 Olha isso, Ingrid! Baile do vinho, festinha picada Não entra a menina santa, só entra a sua vá Só entra as malvadas, só entra as chucas Só entra as perigosas, senta bebê, vai, vai, vai Vai sentando, vai sentando, vai sentando Chora os ruídos que vem, né O bravo tem nome, respeita Senta mãe, senta mãe, senta mãe Vai sentando e não para, vai sentando e não para Vai sentando e não para Malvada Liga o motor, abastece o motor dessa novinha Abastece o motor da chuca Alô Sérgio, joga em monstro Bota no paredão Liga, liga, liga Liga o motor dessa chuca Liga, liga, liga o motor Cruze o motor da ch bouca Escorra de motor da chuca Eita Vida Escorra de motor da chen gata Hoi Escorra de motor da chen gata Liga, 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 hua Escorra de motor da chen gata Potes not ten fones O motor da chen gata Surra, de bomba, surra, de bomba, surra, de bomba Equipe caja-som Meninos do Moza Marquês do paredão Abastece o corpo da novinha A novinha tá no paredão Cê tem que encher ela de uísque Tem que abastecer o motor da novinha Abastece ela Liga, liga, liga Liga o motor dessa chuca 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 Surra de bunda, de bunda, de bunda Surra de bunda, de bunda, de bunda Surra de bunda, de bunda, de bunda Surra de bunda, de bunda Surra de bunda Surra de bunda Surra de bunda Surra de bunda Mais uma nova, mais uma nova, ó Empinadão, empinadão, empinadão Enfinadão, empinadão Enfinadão, empinadão Enfinadão, empinadão Pra novinha da bundinha, daquela empinadinha Novinha do botão, não bota esse razão Pra novinha da bundinha, daquela empinadinha Mão no joelho, mão no joelho, geral, geral, geral Mão no joelho, empina a bunda pro maloca É pra novinha do rabão Empinadão, empinadão, empinadão Empinadão, respeita, o brabo tem nome Empinadão, empinadão, empinadão Empinadão, empina, 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 empina Empinadão, 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 empinadão Da novinha da butinha, aquela empinadinha A novinha do rumão, a empinação Pra novinha da butinha, aquela empinadinha Mão no joelho, novinha Mão no joelho, bebê Mão no joelho, princesa Equipe Emerson, família Paco Paco Galera do sexto, não tem jeito Mão no joelho, bebê, mão no joelho Mão no joelho, mão no joelho Empinadão, empinadão Empinadão, empinadão, empinadão O brabo tem nome, respeita Empinadão, empinadão, empinadão Tá sentindo o paladão Empinadão Chama suas amigas Que eu chamo meus amigos Grupinho Só tá faltando ela Pra sentar com a xereca Oi! Com a xereca, senta Senta com a xereca Com a xereca, senta Oi! Senta com a xereca Com a xereca, senta Senta com a xereca Aponta pra menina que tá faltando Aponta pra ela Só tá faltando ela Aponta pra ela Senta com a xereca Oi! Com a xereca, senta Senta com a xereca Esse é o paladão Vai sentar com a xereca Com a xereca Com a xereca Senta com a xereca Fala no pão Com a xereca Com a xereca Senta com a xereca Olha o swing, ei! Chama suas amigas Que eu chamo meus amigos Chama-se Chama suas amiguinhas Chama ela Grupinho Só tá faltando ela Grupinho Vai sentar com a xereca Com a xereca Senta com a xereca Galera, você chora? Vai sentar com a xereca Com a xereca Senta É novo, é novo Vai no chão Vai, 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 vai Caralho Senta com a xereca Com a xereca Senta, bebe, eita Chama-se o swing, vem, 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 vai Vai sentar com a xereca Com a xereca Senta Benzinho Emerson Paredão Sonic Paredão Paredinho Galera do sexto Representa grandão Chama suas amigas Que eu chamo meus amigos Chama suas amigas Que eu chamo meus amigos Grupinho Só tá faltando ela Vai sentar com a xereca Vai sentar com a xereca Vai sentar com a xereca Com a xereca Senta Senta com a xereca Alô, Pabrito Espeito bravo Chama-se o swing Vai sentar com a xereca Com a xereca Senta Você louco lá de álcool e eu brisa no de bag Só no mat, mat, só no mat, mat Só no mat, mat, só no mat, mat Só não mete, 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 caralho Só não mete, mete, só não mete, mete, só não mete, mete Segura o solinho, Léo, segura aí, ó Vem me dar, vem, vem me dar, vem me dar Vem me dar, vem me dar, vem me dar Vem me dar, vem me dar Pete, 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 pete Tu tá cansado e não quer perder a pepeca? Tu tá cansado e não quer perder a pepeca? O pra mil não serviu, o citrato não serviu O que tu faz com ela? O que tu faz com ela? Pincela, pincela, pincela perereca Pincela, pincela, pincela perereca Tu tá cansado e não quer perder a pepeca? Tu tá cansado e não quer perder a pepeca? O pra mil não serviu, o citrato não serviu O que tu faz com ela? Pincela, pincela, pincela Pincela, pincela, pincela perereca Pincela, vai, 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 vai lá Pincela, pincela, pincela perereca Pincela, pincela, pincela perereca Tu tá cansado e não quer perder a pepeca Tu tá cansado e não quer perder a pepeca O pra mil não serviu, o cidadão não serviu O pra mil não serviu, o cidadão não serviu O que tu faz com ela, pincela, pincela Vai mãe, vai coração, vai coração Pincela, pincela, pincela perereca Pincela, 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 pincela perereca Vai filha Sonic Paredão Equipe Emerson Paredinho ao PR, alô xereca Eu tenho um cachorro que se chama Vatabaco Quando tá alegre, ele balança o rabo Eu tenho um cachorro que se chama Vatabaco Quando tá alegre, ele balança o rabo Caralho, vou te adestrar, caralho Vou te ensinar, bota o tabaco pra sentar Bota o tabaco pra sentar Joga, filha, joga, joga, joga Bota o tabaco, bota o tabaco, bota o tabaco Joga pra mim, joga esse tabaco pra mim Joga o tabaco, joga o tabaco, joga o tabaco Joga o tabaco, joga o tabaco Não para não Adelson, vai, vai, vai Joga o tabaco pra mim, joga o equipe Emerson Chama da sua equipe Taredinha ao PR, galera do gestor Não tem jeito, eu dou um hit Joga o tabaco pra mim, joga o tabaco pra mim Joga o tabaco pra mim, joga o tabaco pra mim Joga o tabaco pra mim, joga o tabaco pra mim Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Não entenda mal O nome do cachorro, o nome do cachorro era Fabaco Cadê você, Fabaco? Eu tenho um cachorro que se chama Vatamaco Quando tá alegre, ele balança o rabo Eu tenho um cachorro que se chama Vatamaco Quando tá alegre, o rabo Caralho, vou te ensinar Caralho, o cordeado é oi Bota o tabaco pra sentar Bota o tabaco pra sentar Eita, sona Bota o tabaco pra sentar 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 Joga 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 pra sentar Sinto rir Fico no bailão Esperando a norrinha Fetindo para então Jogo no rabeto no chão 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 Prepara mãe, prepara mãe Sinto rir Jogo no rabeto no chão Jogo no rabeto no chão Eu jogando um rabentão no chão Caralho, joga o rabentão no chão 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 Olha o swing, ei O filho é Camilo, Verão e Piedotino E eu fico nu, fico nu Num bar caindo Se eu me caminho, me lua e Piedotino E eu fico nu, fico nu Num bar caindo Joga, joga essa rabentão, beleza? Joga o swing, ei Joga no rabentão no chão Equipe cajassou Marrenha com o paredão Soneca o paredão Joga no rabentão no chão Joga no rabentão no chão Joga no rabentão no chão, caralho Joga no rabentão no chão Geral, 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 geral Você que veio solteira Você que veio com a amiguinha Pega na mão dela Pensei em música e pés E por som, bichos S.R. Pronto Ó, pega na mão da amiguinha Pega na mão da colega Pega na mão da amiguinha Pega na mão da colega Caralho Desce de perna aberta De mão dada com a cola Desce de perna Eita Eita Machu da coração Desce de perna aberta Desce de perna aberta Desce de perna aberta De mão dada com a sua Cora Desce de perna aberta Desce de perna Cruque é, cruque é, cruque é, cruque é Peço de perna aberta, peço de perna aberta O solim, o solim Maciel Paredão Equipe Cajaçou Soneca Paredão Paredinho OPR, Aloxereca Alagobis Uma louca falando pra tu Imagina se a moda pega Uma tcheca na frente da outra De mão dada com tua colega Uma louca falando pra tu Imagina se a moda pega Uma tcheca na frente da outra Pega na mão da amiguinha Pega na mão da... Isso, é pra descer até o chão, bebê É pra descer, bebê Pega na mão da amiguinha Pega na mão da colega Pega na mão da amiguinha Pega na mão da colega Desce de perna aberta De mão dada com a colega Desce de perna aberta Desce de perna aberta Um bravo tem nome Respeita Desce de perna aberta Desce de perna Vai no chão, bebê Pega na amiguinha 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 Respeite a banda do seu paredão Sete de dezembro, forró do bongo Galera do Sextor Pra novinha safadinha Também a comportada Senta de perna fechada Tem mulher solteira, ei! Cadê o salve da maloca? Joga a mãozinha pra cima, ei! Joga a mãozinha pra cima, ei! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima 1, 2, tira o pé do chão galera, ei! Desce a borrada bebeca, desce a borrada bebeca Desce a borrada bebeca, desce a borrada bebeca Pra até o chão as do azar, desce, 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 desce Desce a porra da pé, frega, desce a porra da pé, frega, desce a porra Quando uma louca mandar, a novinha vai ficar Quando uma louca mandar, a novinha vai Vai, porra, cena, vai, maloca Eita! Senta a porra, fila, cita, porra, cita, vai, porra, cita Chega pra frente, chega pra frente, chega pra frente, chega pra frente Chega, 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 chega Cita a porra, cita, cita a porra, cita Então bota na boca, agora só já Bota na boca Chegou a banda dos paredões Bota na boca Só vale se reler, só vale se descer com a pepeca no chão Quero ver geral, quero ver geral Bota na boca A catuaba Vai, bebê, vai, bebê Vai, tem bate, ô Se puder, ia gostar, é essa, Ronaldinho Perfeito, bravo O bravo tem nome, tem jeito Desce a burra da pêpega, desce a burra da pêpega Desce a burra da pêpega, desce a burra da pêpega Vem cá, vem cá sentar, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Olha o swing, olha o swing, ei Aponta pra amiga Que hoje vai sentar Aponta pra amiga Aponta pra ela Aponta a galera do Petrolata Chama ela, chama ela Alago Gris, Sonic e Varedão Equipe Anderson Entra Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Venha cá Vem cá, vem cá Galera do Sexto Tu vai sentar É na cabeça Tu vai sentar É na cabeça Novinha que tem 18, tu já deixa de ser festa Vai sentar na cabeça, tu vai ficar na cabeça Vai sentar na cabeça, senta na cabeça Imagina essa parada Vai sentar na cabeça, senta na cabeça Vai sentar na cabeça, senta na cabeça E bati com a novinha, e que ela segue o pai Tomei com ela na esquina, no portão roubando as pai Só vem ela pra trocar uma ideia, ela viu que eu sou muito papo Deixei o olho, mando abrir, ela já tava no meu quarto Tá sentando pra caralho, tá ficando pra caralho Tá sentando pra caralho, tá ficando pra caralho Novinha que tem 18, tu já deixa de ser besta Vai sentar na cabeça, senta, senta, senta Vai sentar na cabeça, vai sentar na cabeça Vai sentar na cabeça, senta na cabeça, senta na cabeça Senta na cabeça, senta na cabeça, senta na cabeça Senta bebê, eita, eita sorra Vai sentar na cabeça Essa mina, ela é louca Ela faz coisas absurdas Ela vem com a checa, ela vem com a boca Ela vem com tudo, ela joga a bunda Ela vem jogando 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 a bunda Tira o pé, joga essa bunda Ela vem jogando a 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 bunda A bunda, a bunda Ela vem jogando a bunda A bunda, a bunda A bunda, a bunda Ela vem jogando a bunda, ela vem jogando a bunda Como é bom cantar com a puta profissional Como é bom cantar com a puta profissional Fazendo o clima quente, no calor de cacau Fazendo o clima quente, no calor de cacau Essa mina, ela é louca, ela faz coisa lá no sul Ela vem cá, ela agonia, zé de fuder, caralho Fica jogando a bunda, na bunda, jogando a bunda Alô, Rafa, vam ver aí a barba A bunda, a bunda, vem jogando a bunda, a bunda, vem jogando a bunda, a bunda, vem Ela vem jogando a bunda, ela vem jogando a bunda Fico muito grato de coração